E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como tirar a foto da tela do seu celular. Eu vou te dar um exemplo aqui, digamos que você está pesquisando alguma coisa na internet e você quer tirar uma foto dessa tela aqui. Como que você faz isso? Por padrão, no telefone Android e na Samsung, você vai pressionar dois botões ao mesmo tempo. Aqui temos o botão de volume mais, volume menos e o botão de bloqueio. Você vai pressionar o botão de bloqueio e o volume menos ao mesmo tempo. Esses dois botões aqui. Pressionando ele ao mesmo tempo, vai acontecer isso aqui. Ele vai dar uma piscada e aqui embaixo a foto já vai aparecer. Essa daqui é a foto, você tem a opção de editar, compartilhar e excluir. Eu vou editar essa foto, vou deixá-la no tamanho pequeno. Vou dar salvar. E aqui, ó, eu posso compartilhar, seja pelo WhatsApp, por e-mail ou através dos meus contatos. Eu posso excluir, favoritar. Eu faço várias opções, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo bem simples, como tirar foto da tela. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar um comentário, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.